Bom dia, pessoal! E o ano começou como? Nublado. Pois é, hoje é segunda-feira e o dia está nublado. Logo hoje que eu ia à praia, né? Passou as festas, eu ia pra praia e o tempo tava nublado. Tá muito calor, mas eu acabei nem indo à praia. Vou mostrar pra vocês como tá o tempo aqui fora. Olha só, gente. A gente tá bem nublado. O mar também, ó. Tá longe. Uma menina aqui. Né? E um cachorro que também tá vindo aqui, ó. Ó, né, bebê? Você tá nervoso ainda, né? Porque ainda tão soltando fogos. Eu não sei porque que ainda tão soltando fogos. Você já passou o ano novo. Né, nego? Fala assim, eu não gosto de fogos. Né? Fala que você não gosta de fogos. Nem de câmera. Então é isso. Nós não vamos à praia hoje. Desde que a gente chegou, já tem uma semana quase. A gente ainda não foi à praia. Mas como a gente vai ficar até o final do mês, tem muito tempo ainda pra ir à praia. Então vamos esperar sair. O sol, o tempo melhorar, tá? Gente, estamos dando uma volta aqui. Já que a gente não foi à praia, né? Porque de manhã o tempo tava fechado. Falei, não vai ter aquele sol. Apesar de tá calor... Oi! Não vai ter aquele sol. Mas agora, olha isso. O céu limpou e o sol saiu, gente. Minha mãe mandou áudio dizendo que lá onde ela mora tá chovendo granizo. Tá muito... Tá caindo até pedra de gelo, né? Vou até reproduzir. Tem até um áudio do amigo da Júlia também dizendo que tá caindo granizo. Tá chovendo granizo aqui, velho. Tá chovendo granizo lá. E aqui, esse sol. O que, né? A gente vai dar uma voltinha ali perto da praia? Já que nós não fomos na praia ainda, né? Gente, olha a praia está lotada. O mar está calminho, não tem onda. Aí é capaz do dia que eu vim, vai... Vai ter aquela onda fortuna. Assim que é bom. Aí, tá bom pra caramba, ó. E o céu tem algumas nuvens. Ó. Mas tá bem quente, gente. Tá muito quente. O sol tá aí, aproveitando. Olha, gente, a praia é ali. No final. E essa aqui é a rua. Olha como que tá de carro. Olha como tá de carro nessa rua. Tá lotado, lotado, lotado. Quer parar seu carro no estacionamento? Só 30 reais. Olha quanto carro. Na rua não tem lugar. Na rua que tem as vagas da prefeitura, não tem mais lugar. Aí você vai nesses terrenos assim que eles estacionam, 30 reais. Acho que eu vou alugar minha vaga. Bom dia, hoje é terça-feira. Então, desde que a gente chegou há uma semana, primeira vez que a gente tá aí na praia, primeiro dia. E várias pessoas me pediram pra eu mostrar o que é que eu levo na minha bolsa de praia. Então, eu tô arrumando aqui agora as coisas que eu vou levar e vou mostrar pra vocês. Já tô pronta, já passei protetor solar. Eu passo protetor solar antes de sair de casa. Porque aí, chegar na praia, a gente acaba, às vezes, esquecendo. Então, também com areia é ruim de passar. Porque você já tá com a mão suja de areia, os pés sujos de areia fica ruim. Então, eu gosto de passar em casa. Então, vamos ver o que eu levo pra praia. Bom, aqui tem a minha bolsa. A bolsa de praia, que ela é de palhinha. Tem essa necessaire aqui que eu ganhei, que eu vou colocar minhas coisas menores todas aqui dentro. Pra poder não ficar perdidas dentro da bolsa. Aí, eu tô levando aqui, ó. Um creme pro cabelo. Que tem proteção, tem filtro UV. Esse aqui. Tô levando esse aqui, que é spray. Também pro cabelo. Tem uma escova. Pra pentear o cabelo, né? Uma pregadeira. Meu cabelo já está preso, mas eu vou levar essa pregadeira. Tem um protetor solar pro rosto. Esse aqui é da Epsol. É 70. O meu, eu uso o outro, né? Da Adcos, mas eu acabei esquecendo de trazer. E o outro da Minesol também, de 70 pro rosto. Eu esqueci de trazer. Comprei esse aqui. Tem aqui um sandal fator 30 pro corpo. E aqui eu tô levando um lencinho de papel e minha bateria extra do celular. Câmera. O pau de selfie aqui, né? Da GoPro. Aqui tem uma canga. Um espelhinho. Meu óculos. Aí, eu botei essa capinha aqui pra poder guardar. Aí, aqui tem a capinha da minha câmera. Dessa da Canon. Com bateria extra, cartão de memória. Tudo aqui dentro. E é isso. Vou colocar tudo dentro da bolsa agora. E antes que alguém pergunte por que eu estou levando duas câmeras pra praia. É porque essa que eu estou gravando aqui, que é a Canon. Ela fica melhor pra fazer as imagens fora, né? Da água. E a GoPro. Eu tô levando se eu quiser gravar alguma coisa dentro da água. Porque essa câmera aqui também, ela tem uma capinha, né? Pra poder botar na água. Mas eu não comprei. Eu acabei não comprando. Porque eu achei caro. Então, eu falei, dessa vez, não dá pra comprar. Mas ela também tem. Na minha próxima viagem, quem sabe eu compre. Já estamos indo pra praia. Quer dizer, eu estou, né? Júlia e Guto já foram na frente. Porque eu estava lá tentando enviar os snaps, né? Porque a internet pra enviar snaps é o ó. Eu estava tentando, esperando os snaps enviarem. E Júlia e o Guto já foram na frente. Bom que hoje não está ventando. Está ventando um pouquinho. Já deve ter um monte de gente indo pra praia. Deixa eu pegar o número dele aqui. Pega aí. E hoje é bom que não tem vento. Porque quando tem vento, Nossa Senhora. E pra quem sempre pergunta, sempre que eu venho à praia, é que eu venho aqui na prainha. E fico em frente ao loft, que é esse prédio branco aqui, ó. Sempre fico aqui nessa direção. Porque é mais perto, né? E fácil também. De ponto de referência. Olha a praia. A água está limpinha. A Júlia disse que está muito gelada. Mas dá pra ver que está muito limpa. E aí suas caras fazem melhor. Tem um peixe aqui. Vai vendo que o fundo está mais gelado ainda. E o bando aqui está muito sandra. Gente. É limpinha, mas está gelada. Vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Júlia não quer rodar comigo. Se rodar, eu gosto. Está muito limpinha. Estamos indo embora da praia. Já são quase duas horas da tarde. O tempo acho que vai mudar. Para amanhã não tem que tomar pra ir não. Está querendo mudar, ó. Já está indo ali mais a Júlia. Agora a gente vai para casa, tomar um banho, almoçar. E depois vamos dar uma voltinha lá no centro. Comprei esse negócio aqui, ó. R$10,00. Para poder... Motejar um pouco do sol, né? O rosto. Esqueci meu chapéu. O que tem aqui eu não quis usar porque ele fica muito tempo aqui. Acho que deve estar meio mofado, né? Então tem que lavar. Mas o meu eu esqueci em casa. Tem a feirinha para quem quiser. Pode vir sem biquíni, sem cancro, sem saída de praia. E comprar tudo aqui na hora, ó. Tem tudo aqui. Gente, que sol é esse? A praia é aqui atrás, que vocês podem ver lá no final, ó. E a gente está indo para o sentido contrário da praia. Porque nós não estamos em uma praia. Júlia quer ir lá no centro comprar não sei o quê. Quer botar crédito no celular dela. E o que a mãe faz? Tem que ir, né? Nesse sol, mó calor. Podia estar lá no ventilador sentada vendo televisão. Estou indo na rua com a minha filha. Ai, o povo aqui que está chegando agora está tentando encontrar uma vaga, né? Para estacionar. Mas não consegue. Opa, varuló. Tá, desculpa aí. O outro vem parando na minha frente. Fica parado aí. Como assim? Quero passar. Ai, gente. Vou mostrar para vocês onde é o meu outro apartamento que eu alugo. Porque o que eu fico é ali atrás. E o que eu alugo é esse aqui, ó. Tá vendo? É nesse prédio amarelo aqui. É na Vila Del Mar. Que eu alugo o apartamento. Nesse prédio aqui. Ó. É o Vila Del Mar. Esse amarelinho. É o segundo prédio. Ali é o parque público. Aqui, ó. Parque público. Aí tem esse prédio verde e o meu é do lado. Aí é o apartamento 408. Tá na imobiliária, na Praiana. A pessoa vai aqui pela rua fazendo selfies. Fazendo sei lá o que mais. Snaps. Bom, meninas, hoje aqui com a gente gosta de teórica. Ela está querendo me gravar aqui. Tá vendo? Ela fazendo o snap do vídeo. Paramos aqui na pracinha para comprar um cartão de celular para a Júlia. Um quiosquezinho assim, ó. Ó, um quiosquezinho. Na praça da Independência, eu acho. Se não me engano, é essa praça aqui no centro. Ela é bonitinha. Aí lá do outro lado tem uma padaria. E ali, ó. Será que tá vendo a padaria aqui? Dá, né? Acho que não sabe se tá funcionando a padaria. Todo vermelho aqui que tá aparecendo. Aqui é a padaria. Deixa eu dar um pão. Não, aqui é a padaria. Aí ali que vende um pão doce que eu sempre compro. Quando eu venho aqui. Aí o Guto já pediu, né? Vou passar lá para pegar agora o pão doce. E eu vou pegar um pão doce daqui. Eu vou no embalo. E aqui no centro tem tudo. Aqui tem mercado, tem banco, tem restaurante. Então é tudo pertinho. Tudo aqui. E vai o quê? Teve um sorvete no embalo. Tem sorvete lá em casa. Tá aí. Eu comprei pra você. Então é isso. A gente tem que catar nossas bolsas. Eu comprei um pokémon. Olha. Um pokémon. Grande coisa, né? Então vamos lá. Bom dia. Estamos indo pra onde? Califórnia. Ah, é. Estamos indo pra praia. Vamos. Acordamos mais tarde hoje. Já são nove e pouco. Mas vamos ver, né? Como a praia não tá tão cheia quanto tava nos outros dias. Por causa do final do ano. Aí não tem problema. Mas não tá ventando. O céu está lindo. Tá azulzinho. Vamos que vamos. Falei que não estava ventando. Mas está ventando hoje. Aqui quando venta da praia pra cá. É que o tempo tá bom. Vai dar sol agora. Quando venta de terra pro mar. É que o tempo vai virar. Enquanto eu não sei de onde que dá o vento. Agora eu não sei como que tá o vento. Porque tá ventando assim, né? Então tá complicado. Vem de lá. Sempre que vento aqui é porque o vento vem de lá. Então vem de cá. Então tá bom. Então não tem chuva por enquanto. Cadê o vento? Quando tô vendo. Tá aí. É. Tem vento aqui. Estamos chegando na praia já. Gente, a praia está lotada como sempre. Como vocês podem ver, ó. Muito cheia. Eu nem quis pegar uma mesa ali na frente hoje porque a maré tá alta, ó. A água tá vindo já aqui em cima. Lotado, lotado, lotado. Muito cheia. Não tem mais nenhum lugar pra pegar a mesa vazia quase, ó. Tem uma menina aqui no celular. Pra variar. Tomei de chegar da praia. Nem ia pra praia hoje, né? Mas fomos porque certa pessoa, que eu não vou dizer o nome, falou... Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Que esta pessoa aqui, que eu não vou dizer o nome, falou que ia estar na praia cedinho. Eu ia. Né? Mas eu. Ele me vira no WhatsApp. Acorde cedo porque eu estarei na praia cedo. Eu falei, tá bom. Aí, acordamos no nome, era não eu. Fomos na praia. Esse aqui me vira 15h da tarde. Cheguei. Pois é. Ah, tá. Ele chegou na praia e a gente saiu. Quer dizer, ele nem chegou na praia porque a gente saiu e encontrou coelho aqui na rua. Falei, vamos lá. A gente já tá indo embora. Passa lá depois, então. Então é isso. Fomos à praia, não filmei nada. Só tava eu e a Júlia. A gente não tem como deixar a bolsa sozinha, né? Eu não gosto de deixar a bolsa sozinha na mesa. Aí, a gente não gravei nada na praia. Mas vou encerrar o vlog por aqui. Mas não se esqueçam que ainda tem muita coisa pra acontecer aqui em Arraial. Porque eu vou ficar aqui até o final do mês. Então vai rolar muito vídeo de praia ainda pra vocês. E amanhã, que é quinta-feira, eu vou com a Júlia no shopping de Cabo Frio. Nós vamos no cinema, que eu acho que vai estrear Moana amanhã, que é o desenho da Disney. Eu tô louca pra ver. Então nós vamos no shopping amanhã. A gente deve ir lá pela hora do almoço. Ficar até de tardinha. Então se vocês estiverem lá por Cabo Frio, estiverem lá perto do shopping, dê uma passadinha lá pra encontrar com a gente. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!